Olá senhoras e senhores, sou eu, o Anto, fazendo mais um vídeo nesse canal, hoje eu vou fazer um vídeo diferente, de uma jogatina, de um jogo que eu tinha instalado aqui faz muito tempo e também Feliz Natal e Ano Novo adiantado e atrasado, do, não sei se agora tá, eu esqueci, acho que esse vídeo também vai pegar direitos as orais, e todos, eu vou ligar, vou ligar aqui mesmo, aí eu já não sei se você vai conseguir ouvir direito também, eu acho que vou ter que falar um pouco mais alto, eu tô sozinho, eu não gravei mais a série de, eu acho que essa daí mais é sério, eu não gravei mais a série do Planeta Água, de Minecraft, porque o meu mundo original, eu perdi a minha casa, eu tinha conseguido tudo, eu perdi acesso dela, eu não consegui mais ter acesso, eu perdi, eu fui numa aventura, e eu não consegui mais achar o caminho de casa, eu não achei mais, fiquei perdida, eu até ativei o modo criativo, não consegui encontrar ainda, eu tinha salvo uma cópia do meu mundo, antes de sair dessa aventura, aí eu consegui voltar pra casa, e eu tô fazendo, acrescentando outras coisas que eu ainda, que eu queria fazer, que eu não tava conseguindo, eu perdi também naquele mundo, eu fui tentar ir no, 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 no Nether, até conseguir encontrar o meu portal, onde eu já tinha feito, no meu jogo, no meu mundo original, mas eu não, é, eu não consegui, não consegui encontrar, é, o mundo eu morri, perdi todos os meus itens, aí, então foi até bom, que aí eu ativei depois o criativo e... dano, isso aí, eu também criei um planeta, água 2, que é um, segundo mundo, não sei se você, não sei se eu, 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 eu vou deixar ali, mas eu não sei se eu, é, faço, começo desde o início, eu começo, mostrando já a minha casa, e continuando, porque eu, eu consegui, graças a uma cópia do mundo salvo, que eu tinha, se não eu teria perdido, e eu teria começado tudo de novo, então, só pra avisar aí, eu vou trazer, na próxima vez, uma jogatina, de Minecraft, de, é... E aí